Uma moringa pessoal, quem não conhece, moringa é isso aqui, então carrega, bota água normal aqui, água potável, aí fecha, e depois aqui na frente você libera a cunhazinha e serve. Ah moleque, tem que fazer força, fazer um enjambro aqui, experimenta, experimenta, experimenta. Ah é, agora vamos tomar uma aguinha geladinha aqui, potável, da moringa. A aguinha é muito boa, então é isso, ela fica úmida, água geladinha, depois você vem, fecha de volta e tá aí. Essa é a moringa, antigo, refrigerador de água, pessoal que ia pra roça, no interior aqui do Paraná. Fico por aqui até.